Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Então, vim aqui já pra falar da corte de nevoa e fúria. E aí você pensa, não era um livro por semana? Era. O projeto era esse. Mas e como fica nosso coração lendo esses livros de acotar? De lacerados. É isso que eu tenho que dizer pra vocês. Então, roda a vinheta. Tenho muito a falar sobre esse segundo livro antes da gente fazer uma live sobre ele. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais a todo mundo que comentou no primeiro vídeo quando eu anunciei que a gente ia ler a cotar e que ia fazer um projeto de lives aqui no canal toda semana comentando todos os livros. Quero dizer que é muito legal ver a empolgação de vocês e principalmente o respeito que a galera teve quando eu pedi pra não comparar com o Trono de Vidro, pra, enfim, não brigar. Eu sei que cada fandom aí gosta de uma galera diferente. Tem gente que defende muito alguns personagens e gente que ataca demais outros personagens. Então, assim, queria agradecer muito por vocês serem uma comunidade muito saudável e muito legal. Lá no grupo do Telegram, no Clubinho da Cris, o link tá sempre aqui na descrição. Eu falo um pouquinho mais durante a leitura, a gente conversa, peço fanartes específicas pra não tomar spoiler, porque eu já aprendi que não se deve pesquisar absolutamente nada desse universo, porque tudo muda o tempo todo, as reviravoltas são impressionantes. Então, obrigada a todo mundo que tá lá no Clubinho também. E pra quem quiser acompanhar a leitura, é só entrar lá no grupo. Não tem spoiler escrito. É um grupo que só pode mandar spoiler por áudio pra não estragar a experiência de ninguém. Já deixo aqui adiantado. E aí, eu quero dizer que, no fim de semana, eu li o primeiro livro em dois dias, né? Como eu falei no primeiro vídeo. Se você não assistiu o vídeo sobre a Cotar, o link tá aqui na descrição. E já queria adiantar que eu não poderia estar mais errada sobre a maioria das minhas previsões. Porque, menina Sara, bagunça a nossa cabeça. É tipo tequileira, sabe? Ela taca tequila na nossa cara, na nossa boca, e aí ela balança a cabeça da gente assim. E a gente fica perdidinho nesse universo, sem saber o que esperar. Simplesmente, o nosso mundo inteiro é virado de cabeça pra baixo. E é surpreendente a forma que ela faz isso. Então, eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui, que hoje é engraçado ver minhas previsões. E já agradeço a todo mundo que não me tombou antes de eu ler o segundo livro. Porque vocês foram super gentis e respeitosos comigo. Porque um mísero comentário poderia estragar completamente minha experiência. Então, obrigada. Agradeço se fizerem isso de novo. Porque eu já comecei o terceiro livro. Afinal de contas, não tenho maturidade. E não quero tomar spoiler, então, da história, tá? Me deixa me surpreender aqui na leitura mesmo. E aí, é curioso. Porque quando eu vi a quantidade de páginas dos livros de Acotar, eu fiquei, cara, esse projeto, ele é longo. Eu vou botar uma live por semana. E com muito receio. Eu tava com muito receio de não conseguir ainda ter um ritmo de leitura que me permitisse terminar um livro de 700 páginas tão rápido assim. E eu li o primeiro livro em dois dias. Sábado e domingo. Aí, quando foi segunda, eu comecei o segundo livro. Hoje, é quinta. E eu terminei o segundo livro ontem. Então, eu li o segundo livro em três dias. O que que essa série tá fazendo com a minha vida? É o que eu quero saber. Tudo bom, Panamense? Desculpa. Entendi. O que que essa série de livros tá fazendo com a minha vida? Porque eu vivo em Pritian, entendeu? Eu conheço essas pessoas com a palma da minha mão. E, cara, vai ter spoiler do segundo livro a partir de agora. Eu vou comentar aqui minhas partes favoritas. Mas eu já queria lembrar, vou deixar o cronograma de lives aqui. Por enquanto, esse cronograma tá sendo mantido. A Ju tá, tá, uns 20, 30% no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, do segundo livro. Eu não sei se a gente vai adiantar alguma live. Eu acho que é legal deixar diluir, porque nem todo mundo lê rápido. Mas amanhã, sexta-feira, dia 9 de julho, começa efetivamente o nosso projeto de lives aqui no canal. Então amanhã a gente vai comentar o primeiro livro, Cor de Espinhos e Rosas. E aí a cada sexta-feira, como vocês veem aqui no cronograma, vai ter uma live diferente, comentando um livro diferente até aí primeira semana de agosto. Cara, eu já reli alguns trechos do primeiro livro. Eu já terminei o segundo livro e já reli alguns capítulos. Principalmente capítulos 54 e 55, que é aí o queridinho do fandom de Acotar. A dupla de capítulos queridinhas. Apesar de que no meu coração capítulos 44 e 45 também são bem gostosinhos de reler. O 44 e o 45 eu já li quatro vezes. E o 54 e o 55 eu já li três vezes. Provavelmente até a live na semana que vem eu relerei esses capítulos algumas vezes. E eu quero muito ler os capítulos finais de novo também, porque eles são bem tensos e muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então antes da live eu devo dar uma repassada no segundo livro para poder ter tudo fresquinho quando for conversar com vocês. Mas amanhã, sexta-feira, 9 de julho, 19 horas, live aqui no canal comentando o primeiro livro. Eu vou deixar o link da live já aqui na descrição para você definir o lembrete aí no seu celular, no seu computador. E você assistir amanhã junto com a gente para a gente comentar muito esse universo. Já vou pedir aqui para amanhã na live não ter spoiler, porque a gente já está bem avançada na leitura, mas pode ter gente que está ainda terminando e tal, e não partiu para o segundo livro. Então é sempre legal evitar spoiler em acotar. É legal que as pessoas tenham as experiências completas. Mas vou comentar então agora um pouquinho aqui do segundo livro para eu tirar isso de dentro do meu coração e seguir em paz a leitura do terceiro livro. Eu tinha ficado bem dividida no primeiro livro, porque assim, o Ryzen, quando ele chega na nossa vida, ele é arrebatador, né? A gente se apaixona por ele. A Ferry, quando encontra ele pela primeira vez no solstício, ela fala, cara, é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. E a gente aceita isso como verdade absoluta. E a gente pensa, pô, ela está com o Tamelin, mas ela viu esse cara e acha ele realmente o cara mais lindo da vida. E durante os desafios na corte da Amaranta, a gente vê o quanto ele é dedicado a realmente ajudar a Ferry. E a gente fica muito dividido entre será que ele está fazendo isso porque ele está ganhando alguma coisa ou porque ele realmente foi com a cara dela ou porque tem algo a mais. E aí aquela olhadinha na despedida deles no final do primeiro livro deixa a pulga atrás da nossa orelha. A gente fica calma. Ele viu alguma coisa ali. Tem alguma coisa acontecendo. O que será que está acontecendo? Aí vem o segundo livro. E o início do segundo livro, ele acontece 100% para convencer a gente de que o Tamelin não presta. De que ele é um cara abusivo, tóxico, que ele está sufocando a Ferry dentro daquela casa. E a gente começa a falar, pelo amor de Deus, essa garota tem que sair daí, ela tem que dar um chute na bunda dele e tem que viver a vida dela. Queria muito pontuar aqui algumas coisas. A primeira é, não se incomodem com a forma que se fala os nomes dos personagens. Está tudo bem. Cada um lê do jeito que quer. A gente é brasileiro e cada um tem um sotaque, uma pronúncia diferente. Então, essa é a primeira informação importante que eu tenho que dividir com vocês aqui. Segunda informação é, eu entendo que relacionamento abusivo, quando você lê sobre ele, quando você vê uma história sobre relacionamento abusivo, a forma que você encara essa leitura e essa história depende muito da sua experiência pessoal de vida. Então, é muito normal que cada um tenha uma impressão muito diferente. Por exemplo, tem pessoas que vivem relacionamentos abusivos sem saber ou que nunca viveram relacionamentos abusivos e, portanto, não sabem diferenciar uma coisa da outra e não enxerga problema no Tamlin no início da história, por exemplo. Eu já vi pessoas defendendo ele, dizendo que gostam muito do personagem e acham sacanagem o que aconteceu com ele. E justifica tudo o que ele faz de errado na história depois com o que ele sofreu na mão da Ferry. Então, tem gente que dá uma invertida aí nos valores. Quero dizer que eu não vou entrar nesse detalhe, vou dar aqui a minha impressão, baseado na minha experiência de vida e no que eu conheço de relacionamento abusivo por já ter vivido algum relacionamento tóxico, alguma coisa assim. E o Tamlin tá muito errado dentro da história. Ele é abusivo. Quando você tá num relacionamento em que a pessoa te limita, te diminui e te prende, tá errado. Você tem que fazer as coisas que realmente te fazem feliz. E você tem que seguir um caminho que explore 100% de quem você é na sua vida. Ninguém no mundo tem que apontar o dedo pra você e dizer que você tem que ser menos do que você é capaz de ser. E esse foi o principal erro do Tamlin. Colocando todos os erros aqui em paralelo, ele foi fisicamente abusivo, ele foi amedrontador, ele foi violento, ele prendeu ela dentro de casa, ele realmente tava encarando ela como se ela fosse um objeto que pertencia a ele. Então, assim, muito errado. E aí a autora faz isso belíssimamente bem, mesclando atitudes que parecem ser muito respeitosas e leais do Reese, do Ryzen, e, ao mesmo tempo, mostrando esse lado do Tamlin, que, claro, ele sempre foi violento, mas a gente tava muito encantada no primeiro livro pra ver isso. E aí ela vai trazendo essa mescla de dois personagens que são extremos opostos pra vida da Ferry na nossa vida. E aí o conflito da personagem principal vira o nosso conflito. Enquanto ela se sente traidora, a gente se sente junto com ela. Quando ela se questiona, a gente se questiona junto com ela. E a autora consegue fazer isso de uma forma muito imersiva e muito inteligente. Fica bem claro, desde o início desse segundo livro, que eles têm uma conexão especial. E a parceria acaba sendo ali citada algumas vezes na história de outras referências. E a gente começa a desconfiar um pouco disso. Só que as coisas se desenrolam de um jeito muito dramático. É um livro muito dramático, muito avassalador. Você termina ele extremamente exausto de todos os acontecimentos que se seguem. Eu dou esse combo aí dos capítulos 44 e 45 porque a queda das estrelas, pra mim, é muito um ponto alto dessa história. Tudo nesse livro é muito encantador. O quanto que a Ferry descobre tanto os dons dela com os poderes, quanto com o combate. Ela sempre foi uma caçadora muito boa. Ela sempre foi uma rastreadora muito boa enquanto humana. Então, nada mais justo que tudo isso se potencialize quando ela ganha superpoderes ali no mundo férico. E isso é muito bonito de ver, sabe? Ela se descobrindo, testando os limites dela e entendendo quem ela é no mundo e qual é a função dela ali naquela vida que ela está vivendo agora. E isso tudo sendo incentivado o tempo inteiro pelo Reezy. Então, é muito bonitinho ver como tudo isso acontece e como tudo isso desenvolve. O quanto que ele está explorando primeiro o amor próprio dela pra depois entrar nesse campo em que ele realmente declara o amor dele. Por isso que eu amo a queda das estrelas. Que é quando ela se permite ser amada por alguém pela primeira vez, se permite ser admirada por alguém pela primeira vez e realmente se diverte. Que é uma coisa que ela não fazia, né? O tempo todo na vida dela. Então, ela se permite ali ser uma menina normal que está vivendo uma noite normal com amigos. E isso é muito bom. Isso alimenta realmente esse lado do amor próprio dela. Outro ponto alto pra mim nesse livro o treinamento dela com Cassian. O Cassian é simplesmente um personagem maravilhoso. E o treinamento físico de combate dela é muito legal de acompanhar. Inclusive, é uma das coisas aí que pra série no futuro aí da Hulu é uma das coisas que eu quero ver demais, assim. O acampamento de combate de treino dos Lirianos. Queria ver demais esse treinamento dela com Cassian. O quanto que ele leva ela ali ao extremo. É muito legal ver esse tipo de processo. Isso acontece em vários conteúdos de fantasia como Jogos Vorazes. Acontece em Winx também na série da Netflix. É muito legal ver. E na segunda temporada de The Witcher vai acontecer com a Ciri. Então, esse tipo de transição de uma mulher comum pra uma mulher guerreira é sempre muito legal de acompanhar nas histórias. Então, tô bem ansiosa pra ver isso na série. Queda das Estrelas tá aí uma cena que, cara, acho que quando eu ver na série, assim, eu vou chorar, sabe? Porque é lindo demais de ler. Imagina você ver aquilo ali acontecendo, né? Aquela chuva. Enfim, maravilhoso demais. Aquela chuva de estrelas acontecendo e eles dançando, curtindo. A música, tudo muito encantador e mágico. Outra coisa, Corte dos Pesadelos. Óbvio que todo mundo quer ver essa cena acontecer porque ela é a imagem do Ryzen raiz, né? A imagem da Corte Noturna raiz, assim. É tudo aquilo da Amaranta voltando pra todos eles, principalmente pro Ryzen e pra Ferry. É muito extremo tudo que eles vivem ali. Existe um despertar de sentimentos dentro dela, um conflito que nasce dentro dele e todas as lembranças de tudo de ruim que eles viveram no primeiro livro. Além de ser uma cena extremamente hot pra galera que tava esperando alguma coisa entre eles. E eu achei muito icônico a autora trabalhar primeiro todos os desejos dos personagens, os desejos físicos pra depois desenvolver os diálogos sobre sentimentos e sobre história. Coloca muito mais peso quando eles decidem recuar pra depois avançar no relacionamento deles. E aí a gente chega nos fatídicos capítulos 54 e 55. Cara, eu já li várias vezes. E eu lerei, acho que, várias vezes. O momento que o Ryzen decide contar pra ela tudo da história dos últimos três anos e como ele descobriu que era parceiro dela e a gente começa a reviver cada micro momento do primeiro livro a partir do ponto de vista dele é nesse momento que você fala eu preciso terminar e voltar pro começo. Porque você precisa simplesmente ver tudo com outros olhos sabendo da verdade. E é muito gostoso. Esse capítulo, assim, arrebatou meu coração. eu fiquei completamente D4 para esse casal e falei era pra ser Brasil nunca duvidei. No capítulo 55 você fala ok, eu entendi o que é a parceria e é bem legal esse rolê. Então a gente fica bem apaixonada por eles e a autora convence a gente de que não tem como ela ter outra vida e não tem como ele ser feliz de outra forma que não com a Ferry obviamente vivendo como parceiros. Quando a gente começa a ver o desenrolar deles irem visitar o rei Hybar a gente já fica com o pé atrás porque tá chegando muito próximo do livro é ali do final do livro é ali pelas bandas dos 90% de livro e você já começa a ficar meio tenso tipo, cara não é possível que vai rolar uma luta uma batalha uma guerra e acabar o livro tem terceiro livro aí o que vai acontecer de tão impactante? E aí o que eu preciso dizer é que eu fiquei sem ar no fim da história porque é tanto acontecimento que eu lia e voltava eu lia de novo o parágrafo e voltava não é isso que tá acontecendo não é possível que seja isso que tá acontecendo cara, é uma sequência de tanta coisa é o Tamelin é o Lucien ali na corte do rei Hybar é o Julian e aí de repente tem as irmãs da Ferry ali nesta maravilhosa nunca errou nunca duvidei dela maravilhosa demais essa menina desde o começo passo pano desde o começo pra ela Elaine simplesmente destruída no meio daquilo tudo as rainhas a traição o negócio do caldeirão o negócio dos livros assim é tanto acontecimento que quando tudo se junta todas essas peças se juntam e a gente tem o problema com a asa do Cassian a faca no coração do Asriel a morte desesperada chorando por eles a Ferry concluindo que vai ter que enfim simular ali a quebra da parceria dela com o Reese pra ficar longe dele e ir junto com o Tamelin pra corte primaveril tudo aquilo acontecendo de uma só vez e aí de repente o Lucien descobre que a Elaine é a parceira dele e a gente fica gente calma autora anjo da minha vida não tô podendo ter tanto acontecimento acontecendo assim numa sequência tão insana e tudo termina de uma forma muito devastadora né com a Ferry voltando pra corte primaveril de verdade e o Ryzen indo com toda a galera dele mais as irmãs da Ferry lá pra corte noturna e eles tendo que ficar separados gente quando eles chegam lá que a Ameren fica assim cadê ela? cadê ela? cadê? o Ryzen volta agora e vai buscar a sua parceira era eu gritando aqui em casa falando anjo volta agora e vai lá pegar a garota você tá ficando doido como é que tu deixa ela lá no meio da treta toda? mas enfim gran senhora como ela é tem poder sobre si mesma dona da própria vida afinal de contas o Ryzen é o tipo de homem que você tem que buscar na vida o cara que fala ela faz o que ela quer da vida dela entendeu? eu tô aqui para acrescentar eu não tô aqui pra podar eu não tô aqui pra definir quem ela é na existência dela então assim procure o Ryzen na vida de vocês o cara que fala ela cria a própria história eu tô aqui apenas para dar prazer e felicidade para ela gente tudo pra mim ela virou gran senhora tudo pra mim e o o rei Hyburn realmente acha que cortou a parceria deles burro não conhece nem o próprio universo e o Tamlin gente lixo boy lixo demais mas eu fiquei com dó do Lucy porque o Lucy é fofo sempre gostei do Lucy e tô curiosa para saber como vai ser a história dele com a Elaine mas o que eu tô curiosa para ver como isso tudo vai se desenrolar como que a Ferry vai lidar com tudo isso porque tem a Yante aquela sacerdotisa dos infernos que tá lá na casa do Tamlin e ela tem que dar na cara daquela mulher porque ela entregou as irmãs dela e eu não aceito menos do que isso já me disseram que o livro 3 é cheio de revelações bombásticas casos de família novela mexicana feérica eu tô pronta gente eu tô pronta para essa jornada inclusive eu estou gravando esse vídeo para me libertar para seguir nessa jornada porque eu preciso saber como isso termina eu preciso saber meu coração tá destruído porque assim a gente fica viciado né é esquisito é um livro esquisito que leva a gente pela mão para esse mundo e a gente fica eu não quero mais sair daqui eu preciso saber como isso tudo acontece e mesmo descobrindo como acontece a gente precisa rever o tempo inteiro como isso acontece eu vou deixar para surtar com a Ju na live eu não quero fazer esse vídeo surtando demais porque muitas emoções acontecem o tempo inteiro e na live a gente vai repassar todos os acontecimentos principais de todos os livros então conto com vocês amanhã sexta-feira 19 horas aqui no canal para a gente bater papo sobre o primeiro livro e semana que vem a gente gente semana que vem vocês separem aí umas 3 horas da vida de vocês porque falar do segundo livro em uma hora não vai ser nada prático não vai acontecer a gente precisa de surtos leves e tênis de pelo menos uma hora só dos capítulos 54 e 55 então semana que vem tem live do segundo livro e assim sucessivamente toda sexta-feira uma live de um livro de acotar quero dizer que até o final desse projeto provavelmente eu já terei relido umas 5 ou 6 vezes cada livro desse porque simplesmente encantadores quero agradecer demais a todo mundo que está acompanhando a todo mundo que está sendo gentil não dando spoiler e deixando a gente viver nossa experiência de uma forma muito legal eu sei como é complicado entrar em um fandom assim quando ele já está super estruturado na internet e tem tanta coisa já rolando e sendo conversada mas eu queria muito agradecer ah, quero dizer que eu li o capítulo extra que está no site Acotar Brasil para quem não leu o segundo livro o Nevo e Fúria tem um capítulo extra que foi lançado em edição especial e que o site Acotar Brasil colocou então eu vou deixar o link do capítulo extra aqui na descrição para quem não leu ele é bem legal e ele traz um ponto de vista do Cassian e a gente vê um pouquinho da história dele ali e do que vem aí vem aí Brasil vem aí o meu casal nunca duvidei sempre passei pano e nesse segundo livro no momento do primeiro contato eu falei era para ser Cassian era muito para ser então vem aí estou prontíssima para defender e passar todos os panos para o meu casal ninguém vem aqui no meu canal falar mal de nesta ninguém 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 ouçam com atenção leiam o capítulo extra beijo obrigada por estar acompanhando esse projeto que eu estou amando fazer junto com vocês e até a próxima tchau 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 tchau